Fala pessoal, aqui é o Felipe do Lemon Data Guy e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão instalar e utilizar o OutSpace. A primeira coisa que vocês precisam fazer é abrir a Windows Store, a Microsoft Store que você tem no seu Windows. Uma vez que você faça isso, você vai pesquisar pelo OutSpace VR, lá na barrinha de pesquisa. Quando vocês fizerem isso, vocês vão clicar no Get e depois no Install. Depois que tiver instalado a ferramenta, vocês vão clicar no Launch. Uma vez que você faça isso, a aplicação vai começar, abre e você vai ter uma telinha do OutSpace VR. Uma vez que essa tela termine, vocês vão ver que tem um termo de uso, basta aceitar esse termo de uso, bem simples, vocês podem ler se vocês quiserem. E assim que vocês entrarem na aplicação, vocês vão conseguir fazer ou o login ou o registro de uma conta, caso vocês não tenham. Então, pra isso, basta clicar no Continue, no Sign Up, coloca seu nome, seu usuário, o usuário que vai ser utilizado quando vocês entrarem no bate-papo. Vocês vão colocar uma senha, enfim, você preenche todos esses dados pra que você possa depois fazer o login e se registrar nos eventos. Então, eu tô aqui colocando o país de origem. aqui. Então, seleciona aqui Brasil. Quase lá. Quase lá. Brasil. Coloca sua data de nascimento. A minha, tô colocando aqui agora. 86. E esses podem desabilitar a opção de receber. Eu já tinha criado essa conta, então não vai ter porquê. eu vou fazer de novo essa conta. Vocês vão clicar agora em login. Coloca, então, o seu usuário e a sua senha. Uma vez que você faça isso, clica no login. Você vai estar logado com a sua conta. Agora, vá no meu site, no lemonderaguy.com. Vocês vão ver que vai ter um menuzinho ali em cima. Clica no Lemondera Chat. Escolham o evento que vocês querem participar. Eu vou escolher, por exemplo, esse aqui. como é o Duarte, que vai ser sobre ETL. E vocês vão logar. Caso vocês não estejam já logados no site, né? Com a mesma usuária e a mesma senha. Clica ali no Interested. Naquele botão. Uma vez que você faça isso, eu posso maximizar aqui a aplicação. Eu vou no menu e quando eu clicar em Eventos e Interested, vocês vão ver que os seus eventos que estão, né? Que você registrou pra eles, se cadastrou pra eles, vão estar disponíveis. Uma vez que vocês estejam na hora certa de começar o evento, vocês podem clicar em Enter e vocês vão estar dentro da sala. Pra navegar, vocês podem fazer de algumas formas. Vocês podem utilizar as setinhas do teclado, pra que vocês possam andar. Ou vocês podem usar o WASD, pra se locomover também. Só que o A e o deles vão fazer um slide pra esquerda e direita. E você pode também utilizar o teleporte. Basta pra você colocar o botão esquerdo do mouse em algum lugar. E vocês vão conseguir teleportar pra aquele local. E pra você movimentar a cabeça, vocês vão segurar o botão direito do mouse. E assim vocês vão estar olhando pra onde vocês quiserem. Bom, é isso. A aplicação é bem simples. Caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida de instalação ou como utilizar, coloque aqui nos comentários. Muito obrigado e um abração. Te vejo nos bate-papos.